Senhoras e senhores, estamos de volta com o Reigns, mas dessa vez vai ter algo diferente, porque é o seguinte, eles fizeram outro jogo de Reigns, no qual, em vez de jogar com o rei, você joga com uma rainha. Esse daqui é Reigns, vossa majestade. Você tem que tomar as decisões do reino para se manter no poder e não morrer. Na verdade, ela é a consorte, então é a decisão... você é o rei, eu sou a consorte, entendeu? É o rei falando pra consorte. Vamos ver. Mas que casamento fabuloso, como se sente em ser minha rainha? O rei tá falando pra você. Rei Cristóbal. Ótima, eu não conheço você. Eu não conheço você. Eu não conheço você, seu cretino. Você vai se habituar, foi o que a minha mãe fez, e você terá a Condessa Lúcia para treiná-la, até logo, ok? Ok. Ok. Nossa, a nova rainha é tão jovem, seria uma honra para mim se você me chamasse de mãe, a Condessa. Perdão? Não. Perdão? Perdão? Claro, pode me chamar apenas de Condessa Lúcia. Será o meu privilégio ensinar você a manter uma vida equilibrada na corte. Equilibrada? Ou está certo? Equilibrada? Equilibrada? Você será devota, mais flexível, populista, mais majestosa, poderosa, mais pacífica, abastada, mais humilde. Assim serei, como quiser. Como quiser. Como quiser. Você acabou de perder ponto de contudo ali, beleza? Não, mas eu vou ficar amada de mim. Ali em cima você tem que equilibrar o poder da igreja, do povo, do exército e do dinheiro. Está equilibrado. Perdi de todo mundo igual. Hahaha. Ela deixa você a sós para enfrentar as suas primeiras decisões como rainha. Aí negou a ajuda. Enfim, a nossa nova rainha. Deixe-me mostrar até onde consigo me abaixar ao reverenciá-la. Veja só, aqui vou eu. Continue? Não, por favor. Não, por favor. A Nilce é aquela rainha que não gosta de ser rainha. Eu gosto de ficar de cara para baixo. Coffe, coffe. Sou Estefânio de Croquille, o seu camareiro real e mestre de cerimônias. Obrigada. Quinta e diante. Obrigada. Obrigada. Você perdeu com o exército. Putz grilo, o exército não gosta do Croquille? Não. Vamos vender esse livro de orações com a sua imagem. Você será abençoada com uma percentagem, claro. Sim. Sim. Você vai vender um livro com a sua cara e no pegadinho do povo? Não vou, meu bem. O mercado editorial é muito bom, muito rico. Sim, tudo bem. Você ganhou dinheiro, perdeu reputação com o povo, ganhou com a igreja. Miau, miau, afagala ou você é o diabo? Você é o diabo? Você desprezou o gatinho. Ele só queria... Eu achei que podia ser um diabo mesmo esse negócio de gato. Você fica com essas superstições aí medievais, tá? Não é uma pessoa esclarecida? Sua Alteza. E se seus súditos pudessem entrar para ver o interior do palácio? Caso pagassem. Nilce. Boa ideia ou nada disso? Boa ideia. Você vai transformar o palácio real na Disneyland. Nada disso. Nada disso. Ganhou com o exército, foi bom, foi bom. Eu perdi muito com o povo. O rei e a rainha na ilha do outro lado do canal praticam feitiçaria. Você precisa evitá-los. Você vai ceder para a igreja ou não? Assim farei? Nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Vai perder com a igreja e ganhou com o exército, beleza? Rainha equilibrada. O vinho corre livre por essa corte e homens com lábios manchados perseguem as suas senhoras. Por que não proibir a bebida? Sim ou não? Não. Já tentaram nos Estados Unidos, não é mesmo? Não funciona. Na era da proibição não funciona. Governe por pelo menos 5 anos. Parabéns, você está 5 anos no poder, tá o cara que queima seu filme com o exército. É, não quero esse cara mais não. Temos convidados do seu país ocidental esta noite, minha rainha. Pode me ajudar a causar uma boa impressão? Claro. Ou faça o seu trabalho? Faça o seu trabalho. Olha o exército ali. Faça o seu trabalho. Ganhou com o exército e perdeu para a igreja. Deseja que faça bainha do seu vestido em fio simples ou de ouro, sua alteza? Simples. Será que você vai ganhar com o povo? Marguerita. Rainha Marguerita vai ganhar. Se você perder muito com a igreja? Não vou perder porque a igreja é humilde, é casta, é pia. Perdeu com o povo que gosta da barra de ouro. O povo é otário, gente! Como o povo é otário? O ouro não é para o povo, o ouro é para a rainha. A rainha está sendo humilde. Para uma nobre, ela tem que ter bainha de ouro, senão eles ficam chateados. Você está explorando por quê? O cardeal prefere que você mantenha o visual austero, mas o espledor sempre conquista o coração do povo. A condensa é que tem as dicas. É verdade. Certo. Como quiser. Certo. Você acabou de perder com o exército. Mas ganhei com o povo, tá bom. O cheiro de terra está no ar. Meu coração bate por carne. Como anseio caçar. Não se importa que eu vá, não é, querida? O rei está te perguntando, você pode ir? Você não curte ele, né? Eu não, pode ir. Pode ir, pode ir. Minha rainha, minha rainha. O rei foi ferido na caça. É terrível. Quem é o responsável? Não quero saber. Se ele morrer, você pode ficar no prato. É, mas acho que é bom a parte das aparências. De repente quem feriu ele foi a pessoa que quer te colocar no poder. Mas é bom saber o que aconteceu. Quem é o responsável? É o responsável. Perdeu com o exército. Nossa, vai ganhar muito com o povo. O caçador do rei é chamado para dar explicações. É uma honra conhecê-la pessoalmente, minha rainha. As lendas não fazem justiça à sua beleza. Eu já não gostei do papo enfurado. Ora, obrigada. Silêncio, Lacaio. Silêncio, Lacaio. Nossa, perdeu com o povo. Ok. Sim, minha senhora. O rei ficará bem e as ambições heróicas dele ultrapassaram suas nobres capacidades. Apenas. Isso não é uma elogia? Haha. Haha. Você ajuda o rei a se recuperar da distensão muscular. Em breve, ele retorna à forma habitual. Os camponeses são pagãos e supersticiosos. Eles acreditam que a cor vermelha é um mau presságio. Que estúpidos. Entendi. Entendi. Você tá prendendo essa mulher, essa mulher aí vai te ajudar. É. Eu me recuso a sentar no conselho com aquele tolo do Stefano de Croquille. Por favor, eu imploro que o remova. O cara já causou problema com ele ser um exército. Sim. Ah, é o exército. Eu não tô entendendo o exército, não. Que ambivalência é essa? Tive um pesadelo. Sonhei que Deus não era real. Estou tremendo. Devemos rezar? Sim ou caia na real? É o exército. Eu preciso fazer as pazes com o exército. A igreja tá bem. Caia na real. Subiu com o exército. Viu? A devoção agrada a igreja. Sempre vigilante. Mas há quem pense que muita devoção pode enfraquecer o reino. Entendi. Entendi. Não, peraí. A devoção. Se eu mandar ela embora, eu vou perder com o exército e com o povo. Entendi. É, eu vou ganhar com o exército e perder com a igreja. Acho que você vai ganhar com a igreja e perder com o exército. Eu acho que não. Entendi. Entendi. Ah, ganhei com os dois! Beleza. Ué, como assim? Não estou mais no conselho, mas era tão divertido. Quem tomou essa decisão? Fui eu, foi o rei. Foi o rei. Foi o rei. Foi ele. Não é culpa não. Você deve usar o vestido verde no seu passeio público. Lembre-se que os camponeses consideram vermelho impuro. Ok. Ou veremos. Veremos. Você vai usar? Ah, você tá muito com o povo, né? É. Perdeu com o exército também. Eu não tive nenhuma participação da escolha, foi tudo por conta dela, tá bom? Não quer de mim, não quer. Você tirou o Stefano de croquilho do conselho só para agradar a um Lorde insignificante? Cara esposa, você é tão engraçada. Desculpa. Haha. Eu estava falando sério. Haha. Haha, foi piada. Sua alteza é de praxe encomendar canções que enalteçam sua glória. Vamos discutir isso? Agora o exército vai estar a favor ou vai estar contra? Agora não. Eu vou perder com o povo. O povo tem muito. Agora não. As minhas escolhas são sempre sábias, beleza? Eu sou um conselheiro real muito bom. Verdade. Escolhi um Lorde para se casar com a neta da minha tia. Acha que ela deveria ter um casamento real ou pela igreja? Pela igreja. Economiza dinheiro. E alegra com a igreja. Ótimo. Bem, para ser um casamento pela igreja precisamos de uma grande cruz dourada para o noivo e a noiva transportarem. Vamos lá? Tem mais ideias? Vamos lá. Ganhou com o povo. Beleza. Minha rainha, você trata o seu cavalo com uma luva suave ou um chicote firme? Uma luva suave. Uma luva suave. Ah, exército! Viu? Uma mão firme fortalece o reino, mas muitas vezes o povo não gosta de crueldade. É, mas eu tô com mal é com o exército. Entendi, ganha ponto sempre. Entendi. Você perdeu com o exército? Não, né? Não, mas eu tô muito mal com o exército. Minha parente diz que não enviamos um presente de casamento a ela. Nós organizamos tudo. Também era preciso um presente? A gente pagou o casamento, sua cretina? Sim. Sim. Ganhou com o povo. Beleza. O povo tá bom de povo. Não, se o povo ficar muito alto... Tá bom de povo, tá bom. Agora ele precisa de um exército. Estefânio de Crocli diz que é tradição enviar presentes de ouro. Inacreditável. Peço perdão, mas os seus seios rebolam como melões e se vestindo em flores. Ah, vai te catar! Não! Como assim? Não! Você vai encarar a igreja? Claro! Não! Não! Matrona! Governe pelo menos no canto. Ah, vai te catar! Que emblema irá escolher para o seu bordado, senhora? A espada da realeza ou a flor da misericórdia? A espada da realeza. A espada com o exército. Isso! E perde com o povo. O fogo destruiu um estábulo de renome. Poderia expressar sua solidariedade financeira aos donos? O que o exército quer? Você tá refém do exército, Deus. Tô! Sim ou não? Não! Não! É isso! Não, mas olha a igreja! Tudo bem! A igreja é fácil! Só botar o sutiã lá que segura os melões e dá tudo certo! Que horrível! Sempre pensei que voltaria a me casar quando você ficasse velha. Mas começo a achar as suas rugas bastante dignas. Que encantador! A sua calvície também! Perdeu com o exército! Mas foi merecido! Eu perco tudo, mas eu não vou responder! Eu sou um fiel servo do seu marido. Mas você é tão nobre, minha rainha. Será que existe algo entre nós? Não! Não é meu filho! Não! O povo queria! O povo queria fofoca! As danças da corte, os toques lascivos entre as palmas das mãos. Deus pede a você que dance de forma mais casta. Tá, vou ter que agradar essa velha aí. Tá bem! A igreja tem planos para este reino e o apoio da rainha é essencial. Vamos estabelecer uma boa relação entre nós? Quanto eu perco com o exército? Perco muito! Ou? Você vai perder muito com a igreja. O que recebe em troca? 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 Aaaaaah! Droga! Morri! Majestade, o povo está sofrendo e precisa da sua generosidade. Seria melhor se você fosse mais caridosa. Vamos ser! Vamos ser! Pera aí! Entendi! Será que recupera com a igreja? Vamos tentar! Entendi! A igreja tem que ganhar! Dizem por aí que nós somos flexíveis demais com os nossos inimigos e estamos ficando molhos. O que acha, querida? Diplomacia é uma vantagem? Não, você quer ganhar... Qual que você perde com a igreja? Esquece o exército agora! O que a igreja quer? A igreja quer... Diplomacia! Diplomacia! Né? Você vai perder com o exército e ganhar com a igreja. Tudo bem! Isso, beleza! Vossa majestade, poderia escrever a todas as famílias nobres agradecendo o apoio? São apenas umas duzentas. Sim, eu posso! Sim! Aí o exército não gostou! O exército não gosta do povo! Por que o exército não gosta do dobro? O exército não dá! O tesoureiro chegou com notícias importantes, mas eu estou na minha aula de pintura. Mande ele embora! Ok? Eu falo com ele! Eu falo com ele! O reino vai fazer! Descobri uma forma de aumentar as nossas reservas financeiras com a emissão de obrigações reais. Pode aprovar a ideia? Obrigações reais é fazer dívida! Espere pelo rei! Espere pelo rei! Vai dar um impacto muito ruim ali nas finanças. Espere pelo rei! Tá! E o exército caiu também! Ai meu Deus do céu, povo! É difícil escolher entre família e diplomacia. Meu primo está sendo acusado no oriente. Acha que devo intervir? O exército vai gostar? Sim! Sim! Certeza? O exército vai gostar? Vamos acabar agora de vez. O exército não gosta de nada que eu fale! Vai lá vossa majestade! O exército não tem coerência! Tudo que eu falo eles acham ruim, entendeu? Só porque sou eu que estou falando! Machistas! Sim! O dinheiro está acabando! Eu não recebi uma carta de agradecimento especial sua, minha rainha. Por que não escreveu para mim? Você não é suficientemente nobre. Que é essa? Eu lhe agradeço todos os dias. É a Aya, a mulher que vem cuidar de você. O que vai gastar dinheiro aí? Eu não sei, Nilce. Queimando o seu coração. Você não é suficientemente nobre. Presta atenção, você está aqui por pura obrigação. Tem que me servir mesmo. Aí depois a mulher vai participar aí do negócio para te dar um golpe e te matar à noite, beleza? Eu sei que tivemos nossas diferenças, mas não tenho com quem conversar aqui. Poderia me ouvir? Sim. Sim, da igreja está baixo. Mas você perde com o exército. Tudo bem. As vezes me pergunto como seria minha vida se não tivesse feito meus votos. Será que minha fé está enfraquecendo? Diz não. Também acho que não. Só vai perder. Aqui você vai perder com a igreja. Não. Opa, foi muito. Aí ela está de volta. Você destratou ela? É, sei que vai receber o reino oriental essa noite, mas a minha mãe está muito doente. Poderia pentear seu próprio cabelo? Claro, posso. A mãe está doente. É boazinha, né? Você faz o seu melhor, mas fica uma bagunça. Felizmente, os orientais adoram penteados relaxados. Uma senhora escandalosa do oriente está tentando chantagear o meu bom nome. Esse cara só dá trabalho. Implora coroa que pague o que ela exige. Não. Não. Os seus cremes de beleza custam um décimo do tesouro. Para que tanta extravagância? Não poderia comprar mais baratos? Sim ou não? Meu filho, o meu cargo requer beleza. Já aprendi. Você vai perder muito dinheiro. Não tem problema, o meu cargo requer beleza. Ah, o dinheiro foi embora. As suas despesas extravagantes deixaram o nosso reino na pobreza. Acho melhor fugirmos. O que? O que? Os creminhos da Chanel são caros. Os cães que outrora obedeceram a você a perseguem pelo bosque. A sacanagem. Nunca chegam a encontrar o seu corpo inteiro. Mas está hidratada. A raiz está morta. Mas está hidratada. Paulete a matrona. Posso estar picadinha, mas estou hidratada. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado do Reigns. Vossa majestade. Essa nova versão do jogo. De escolher coisas. E poder gerenciar um reino. Tem dois vídeos aparecendo aqui na tela. Clique no qual você vai ver agora. Pode ser o outro de Reigns. Pode ser de outra coisa também. Se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda. Largue aí o seu joinha. Tchau.